Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Tenho que botar aqui um... Ok. Show. Ok. Boa tarde, pessoal. Novamente, aqui nós estamos no Broadcasting, que eu sempre me atrapalho aqui no Steam Art, mas são os probleminhas técnicos que eu tenho que resolver aqui. Mais uma vez, não estamos em streaming no LinkedIn, estamos em streaming no YouTube. Cara, é uma satisfação muito grande aqui estar com o Clayton. Ô, Clayton, tudo bem, cara? Tudo bom, Maurício. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite, Maurício. Pô, cara, a gente se conhece aí. Uma das coisas que a gente estava comentando agora, antes da live aqui, né? A gente se conheceu num cliente. Isso aí é legal, cara. O cliente tinha uma necessidade que eu atendia, e tu também tinha uma necessidade. Uma grande indústria aqui do sul do Brasil, que é uma multinacional, inclusive, que é muito bacana trabalhar para eles lá. E eles... A tecnologia nos uniu aí, né, cara? E aí... É verdade. Quando eu estava montando aqui o curso da Roadmap, com a Matriz, e conversando com o Gart, com o Krupp e outras pessoas também, que ainda vão fazer lives aqui comigo, e isso aqui, cara, process mining, esse é o assunto que, quando eu vou nas minhas viagens aí para fora, sempre ouço bastante. Sei que muita gente do Brasil está fazendo, mas na vida a gente tem que dar foco, né, cara? Eu tenho foco em automação de processos e decisões, orquestração de microserviços e integrações, né? Mas, cara, tem que chamar o cara que é fera nisso. E tu, o cara referência aí na área, e, pô, uma satisfação enorme estar contigo aqui. Espero que o pessoal da live goste bastante do assunto, que é um assunto de ponta, trazido de um formato que tu consegue apresentar para nós aqui, de um formato com exemplos, assim, muito didáticos e tal. E a intenção aqui, né, de um curso remoto sobre process mining usando o UpFlux. Então, cara, muito obrigado por estar aqui. Vou fazer aqui as primeiras apresentações aqui, como de praxe. e aí a gente bate um papo, tu faz a apresentação e a gente segue em frente aqui de uma hora bastante interativa. Jô, estou vendo aqui, olha só, o primeiro cara que aparece aqui é o Krupão, rapaz. Ah, grande grupo. Aí o pessoal chegou aqui, inclusive a dona Zélia aqui, que é a minha sogra, que ela está sempre nas minhas lives. O pessoal até comentou, pô, tu te dá bem com ela, né, cara? Então, olha aqui, olha só, rapaz, o Fábio Franco no Tennessee nos assistindo, hein, cara? Esse é fera. Esse aqui é um dos caras que me liga aí, volta e meia a gente fica batendo papo. Pessoal, no final da live eu sempre coloco aqui o meu número de celular. Então, se alguém quiser conversar comigo, não liga direto, tá? Manda um WhatsApp dizendo quem é e aí a gente adiciona ali, bate um papo. Eu gosto muito de conversar com o pessoal. Olha aí, rapaz, olha aí a família Krupão em peso aqui, tio. E aí... Vou te ligar, hein? E aí eu fico batendo... Cada um me traz um assunto e o mundo é connecting the dots, né? Já dizia, já, um grande cara da Apple, né? Vai conectando os pontos e tal. E não é diferente aqui com o Clayton, né? Eu tô lembrando, hein, como a gente se conheceu. Fala aí, fala aí. Eu tô lembrando como a gente se conheceu, né? A gente, na verdade, tava num projeto onde a gente começou a experimentar BPMS, né? E aí tinha que procurar uma referência em Camunda pra gente colocar dentro do data center, né? Obviamente, precisava de licenças, né? Pra ter suporte. E aí, nesse projeto, a gente foi atrás da referência, né? E aí conhecemos o Maurício. Acho que foi uma satisfação. Todo o feedback lá que a gente teve do time foi... Pô, tu falou, Tchê. Eu achei que tu era de Curitiba, mas tu é do Rio Grande do Sul? Agora eu não entendi. Tu é de Curitiba? Tu é gaúcho? É, eu sou gaúcho, cara. Tu tem dificuldade, Maurício. Eu tô... A minha casa é em Cachoeirinha, do lado de Porto Alegre. É praticamente um bairro aqui de Porto Alegre. Todo o meu... De frente aqui. Eu tenho um apartamento de frente pra uma fazenda aqui, cara. Muito legal. Muito legal. Não dá pra passar o chimarrão, mas... Isso, vamos matear junto aí. Legal, cara. Olha só, grandes caras aqui junto conosco. Pai, muito legal, pessoal. Olha aí, Juliano Frazão. Olha aí, o Krupp, rapaz. Aí, Krupp, tu vai participar desse curso aí, cara. Já temos já inscritos no curso. Inclusive, o curso que eu vou começar segunda-feira, que é o de Design de Processos, tá? Teve uma boa... Uma boa... Número de inscrições aqui. E eu acho que Process Mining também vai ser um sucesso aí, tá? Porque eu acho que muita gente vai querer conhecer isso tudo. E vai ter muita mudança pro analista de processo. O investimento... É um investimento sem risco em capacitação, né? Em treinamento. Vocês vão poder utilizar a plataforma da Upflux, que é muito legal. E aí, é sobre isso que a gente vai falar na live hoje aqui. Mais coisas. Então, fiquem mandando mensagens pra nós aí, pessoal. E a gente dialogar com a comunidade de BPM e outras áreas também. E a gente... Quando eu encher mais a tela aqui, eu jogo o avatar de vocês na tela aqui e a mensagem. Grandes amigos aqui, conversando com a gente. Legal. Então, só vou fazer minha parte aqui inicial, né? O Clayton é um cara que... Eu me lembro que... Eu tava aplicando esses conceitos nessa empresa, né? E deu muito certo isso aí, cara. Tu fez aí o teu... Criou essa empresa que fica em Santa Catarina também. E, pô, é muito orgulho aí de uma solução brasileira, né? Tá competitivo aí com tantas soluções de players de mercado mundial aí. E eu acho que é muito legal a gente ter essa pegada aí. Eu trabalho com stack de um produto que não tem process mining, que é o Camunda. Tem algumas coisas lá no Optimize. Então, seria natural eu trazer as soluções dos caras, mas eles têm foco. Alemão é um negócio assim, né? Cara, eu vou ser... Eu quero ser número um naquilo que eu faço. Isso é muito bom, né? Os caras têm foco e ser muito bom naquilo que eles fazem. O que eles são, mais ou menos, eles vão... Só vão lançar quando a coisa tá firme. Então, quando a gente pensou aqui em combinar isso, né? O que precisa pra fazer isso. Falei com o Clayton na hora, ele aceitou. E foi muito legal, né, cara? A gente já tava conversando sobre parceria, de como fazer logo de eventos do Camunda aí pro UpFlux. E, pô, acho que isso tudo aí só traz a mais pontos serem conectados aí. Conectados, sim. E, então, esse curso, ele tá na trilha, na terceira trilha, né? Que é Minerar, Robotizar e Treinar Modelos, tá? É a trilha... A primeira trilha é uma trilha explorar, mapear e transformar. É uma trilha, realmente, de conhecer, jornada da experiência. Nós tivemos aqui, já, uma live com o Gart. Também tivemos a live com o Krupp pra ir de Valley Chain pra Valley Streaming. Melhorar com técnicas de Lean. Semana que vem, eu começo a trilha de projetar, automatizar e otimizar. Que é o design. Não é modelagem, pessoal, né? O pessoal tá cansado de ver só modelagem e análise. Já é design de processo já pra automatização, né? Uma modelagem já orientada pra automatizar. Que é um negócio que eu gosto muito, né? Depois, vamos fazer automatização de processos. E depois, vamos otimizar o processo fazendo o Biz DevOps. Terminada essa trilha, nós vamos entrar na trilha de minerar, robotizar e treinar modelos. Então, encaixou muito legal nessa base, né? Então, a gente vai de modelos mais abstratos lá em cima. A gente vai pra um modelo mais de automação mesmo. Clássico de BPMS no meio. E aí, logo embaixo, outra trilha que vai complementar muito isso. Que não é somente para descobrir processos, mas também pra confirmar esses modelos. Muita coisa pra robotizar tarefas que a gente tava comentando. Que precisa... Não, o que a gente precisa de RPA nesse mundo, né, cara? Precisa de muito ainda. Muita integração de microserviços. E também, outra parceria que a gente vai fazer aqui, é de um cliente também que utiliza bastante machine learning para traduzir tudo aquilo que é discricionário, que tem muita tarefa humana, que pode ser feita por uma máquina e fazer a máquina aprender com isso. Então, isso é a trilha que complementa bastante essa... Todo esse conceito de 3x3, que a gente vai fazer até o final de dezembro aqui, compartilhando conhecimento e fazer as organizações entrarem realmente no nível de transformação digital e pela capacitação, trazendo o conhecimento para as pessoas. E aí, então, nós temos aí o Process Mining, o curso que a gente montou. A emenda foi toda bolada pelo Clayton. E o Clayton vai trazer um pouco mais sobre o que é a Process Mining, o que a solução faz e o que a gente vai apresentar nesse treinamento, que são um treinamento bastante prático. São oito dias, são oito encontros, terminando um bloco em cada encontro e fazendo coisas práticas para a compreensão daquele primeiro bloco. E aí, então, está marcado, está confirmado, já temos inscritos. Por isso que eu acho, cara, que esse curso vai ser o que vai estourar, porque é um assunto crista da onda. Então, de 9 a 19 de novembro, teve gente nas outras lives que disse, nossa, por que está tão longe e tal? É que a gente teve que respeitar aqui uma sequência, mas garanta sua vaga logo, porque eu acho que esse vai ser. Então, esse é o nosso calendário, que semana que vem já começa, depois a gente está começando para a segunda trilha, depois para a primeira trilha, logo em seguida, e concluímos aqui com a trilha em novembro até dezembro. Então, eu vou estar envolvido em todos esses cursos, mesmo que eu não seja o instrutor. Eu vou estar ali aprendendo bastante. E é isso aí. Agora, vou te passar a tua parte, cara. E aí, eu fico aqui. Agora, para aí que eu... Estou na tela errada aqui. Stop screen sharing. Aí, tudo contigo, cara. Opa, obrigado, Maurício. Pô, estava lembrando se tinha alguma coisa engraçada para eu falar de quando a gente se conheceu. Mas eu lembro, assim, de que uma característica aí que eu tenho que te elogiar, cara, é que entre as ferramentas que a gente recebeu de BPMS, a gente estava trabalhando num projeto para estruturar, automatizar o processo de faturamento. Tinha uma boa parte ali do faturamento que ainda acontecia num processo informal. E eu conheci uma ferramenta, né? Que, digamos, foi o avô ali do Camunda, né? Que era o Activity, que eu acabei usando dentro do meu mestrado. E aí, pesquisando um pouco, acabei conhecendo o Camunda. Duas semanas a gente já tinha integrado com o SAP, integrado com o AD. E foi, assim, uma surpresa muito boa. Imagino que hoje ainda está operando lá o que a gente deixou funcionando. E entre as apresentações, um ponto muito importante aí que eu tenho para te elogiar, né? Que a grande maioria ficou, parou no PPT, né? Você foi um dos poucos que foi lá e mostrou o negócio funcionando, né? Mostrou o sistema... É. Não foi... Foi uma pessoa que foi sozinha, né? A gente vê muitas vezes players indo lá com duas, três pessoas, né? E ainda assim, ficando muito na superficialidade, né? E acho que aí tem que te elogiar, porque chegou num nível ali de mostrar como as coisas acontecem. Eu dei uma frase aqui, cara, que eu acho que tem muito a ver com capacitação que a gente está fazendo aqui, educação, né? Você tem que dominar os assuntos, senão você vai ser dominado. Entendeu? Você é um cara que domina muito esse assunto aí, né? Ainda vou dominar mais esse assunto. Beleza. Você consegue colocar minha tela na... Não, aí tu clica embaixo ali, ó. Share Screen. Eu já cliquei. Eu acho que tu tem que mudar a configuração. Ah, tá. Tá, tá. Desculpa. Vai melhorar isso. Fechou. Então, só fazendo uma introdução breve aí, o que é o ProcessMine, ou mineração de processo, né? Basicamente, é uma disciplina relativamente nova, não muito, porque os primeiros algoritmos, né? Desculpe aí desapontá-los, mas já surgiram lá em 98. Em 2002, aí, a gente teve o principal pesquisador de referência, né? Que fez aí a publicação do AlphaMiner, e é o autor aí do livro de referência, né? Que é o Van der Oust. Acho que até o Maurício chegou a conhecer eles lá em alguns eventos, né? No Rio, aqui em BPM do Rio, e lá em Viena também. É, uma pessoa aí super, super aberta, tá sempre bem envolvida. E, basicamente, aí, o que ele propôs, né, com o ProcessMine, é uma nova disciplina que combina, né, a ciência de dados com a ciência de processo, né? Então, a gente tem todas as disciplinas envolvidas, modelos formais, modelos estocásticos, dentro aí dessa questão da ciência de processo, e a gente tem aí Data Science, né, com Machine Learning, que está todo mundo aí, ultimamente, investindo bastante, Data Mining. Acho que o Maurício também tem um bom background aí em Data Warehouse, que eu descobri hoje aí, né, que também aí está aqui dentro, né, algoritmos tradicionais. E o ProcessMine veio para preencher essa lacuna, para aproximar mais a ciência de processo tradicional, que já está presente aí em muitas organizações, não tanto quanto a gente gostaria, né, Maurício, mas já tem aí uma boa penetração no mercado, com muitos profissionais aí, buscando conhecimento, a área de ciência de dados, né? E, basicamente, essa disciplina, ela tem três focos principais. O primeiro, que muita gente para no primeiro, mas é algo bastante interessante, que é descobrir. Descobrir um processo de forma automática, né? Não fazer um mapeamento, design tradicional, mas olhar como ele está sendo executado, executado, buscar essas pegadas digitais existentes nos logs de evento dos sistemas, trazer esses dados e gerar conhecimento sobre como é um modelo de processo real que representa tudo aquilo que está evidenciado com os logs da execução dentro de cada um dos sistemas. O segundo pilar é a verificação de conformidade, que, basicamente, é alinhar o que está sendo descoberto com os modelos formais. Então, eu tenho os modelos de referência, como deveria ser, e eu tenho o que está sendo descoberto. Então, eu consigo comparar e mostrar essa conformidade. Onde estão as violações? Quais são os principais padrões de violação? Quais são a origem, né? Os causadores, mapear a causa raiz dessa violação. E também enriquecer. Enriquecer aí tem várias abordagens de enriquecimento, ampliar os processos. Aqui, a gente sempre faz uma analogia, né? Que a gente está acostumado a ver um mapinha vermelho, mapinha de calor no processo, né? Ao usar o Waze lá e ver o caminho vermelho naquela rua congestionada, né? Então, é basicamente alguns aí dos exemplos de enriquecimento de processo que a gente consegue fazer. E tudo isso baseado em dados, dados existentes aí dentro dos sistemas. Ops. Então, basicamente, aí a descoberta, né? A gente pega aí, vamos pegar um subset de eventos, né? Basicamente, eu preciso ter... Vamos pegar ali uma ordem de compra, uma ordem de venda, as atividades com que a gente está executando isso e quando. Baseado nessas três informações básicas, a gente tem o que a gente chama de evento, né? O quê, né? Tipo, um número de uma ordem de venda, um número de uma ordem de compra, que permita eu rastrear, né? Para quem está trabalhando com BPMS, já conhece um pouquinho, um process instance, né? A instância do processo. Ou um caso, né? Então, é um número que permita rastrear todas as atividades que estão acontecendo dentro daquela instância de processo. As atividades, né? Os processos, os passos que estão acontecendo e quando cada um acontece. Baseado em um log de eventos como esse, que pode vir por uma API ou pode vir por uma planilha, que eu já tenho um export de um relatório, a gente sobe dentro de uma ferramenta, né? Que tem aí uma capacidade de analisar esses dados e automaticamente é gerado modelos de processo que representam aí os principais padrões dentro desse log. E aí, a gente consegue ter um modelo fiel a tudo aquilo, a ordem como tudo aquilo já foi executado. Identificando aí contra-fluxo, retrabalho, aplicando ênfase visual aí que a gente está vendo, né? Por exemplo, duração de tempo, consumo de quantidades de eventos, custos, permitindo eu filtrar também esse comportamento normal, né? Eu posso filtrar esse comportamento usando o histograma, seja baseado na duração ou baseado em custos para entender casos que tiveram alto custos, casos que demoraram acima do SLA, aplicando os filtros objetivos aí em relação às dimensões de quais instâncias de processo eu vou analisar para ver onde estão os meus problemas, né? Então, basicamente, isso é um pouco aí dessa descoberta. A gente pode trabalhar com essa descoberta combinando conjuntos de dashboards, combinando aí ferramentas gráficas para a gente ter aí uma distribuição de tempo, combinar visualizações diferentes desse processo, quantidades e consumos. Aqui, por exemplo, no exemplo de faturamento, né? Entender onde estão os gargalos. Às vezes, o faturamento se reclama de quem vai pagar, que demora muito, mas, às vezes, o processo interno dentro da empresa já demora mais tempo do que o pagador daquela, né? Depois de eu ter gerado a nota fiscal, entregado para o pagador, né? Para ele, de fato, pagar essa nota, né? Então, muitas vezes, o faturamento tem muita tarefa manual que acaba ficando, impactando significativamente o lead time do processo, mas é mais fácil a gente botar a culpa em quem paga a nota lá, só que, às vezes, boa parte do problema está dentro de casa, né? Então, e aí, a verificação da conformidade, como eu já tinha comentado, né? Basicamente, consiste em a gente pegar uma anotação formal. A gente trabalha, geralmente, com o padrão de mercado hoje, né? Que é o BPMN. E, nesse padrão, a gente desenha esses modelos de referência, combina gates, exclusivos, paralelos, opcionais para definir esse modelo formal. Combina regras, por exemplo, de SLA, de cargo relacionado ao que pode executar aquela atividade. E, basicamente, tudo que está nesse modelo de referência, a gente vai comparando com o que está sendo descoberto pelo algoritmo. Então, o algoritmo fica analisando os logs de evento, compara em relação a esse modelo de referência e vai dizer onde estão essas divergências, né? Quais são os principais padrões de violação? Quantos por cento eu estou em conformidade? Então, aqui, analisando o grafo, né? Do modelo descoberto, de cada instância do modelo descoberto, em relação ao modelo de referência, onde estão as falhas. Essas falhas impactam muito. Eu posso também ter esse número do indicador da conformidade também relacionada com SLA. Então, eu posso dizer que a distância da minha conformidade está proporcional a quanto eu estou desviando do meu SLA. Por exemplo, se eu tenho que entregar isso em 10 horas e estou entregando em 20, né? Pô, estou ali com 10 horas de atraso, né? Estou errando em 100% o tempo limite para realizar o processo até aquela atividade, né? Então, obviamente, a gente pode utilizar esses indicadores dentro do modelo de referência também para mostrar quanto a gente está divergindo, qual departamento, qual setor está gerando os maiores gargalos no processo dentro dessa divergência. Então, aqui a gente tem um pouquinho aí dessa auditoria inteligente que a gente chama, né? Automatizar esse processo de verificação de conformidade. E aí, a Upflux já tem uma boa expertise em aplicar isso aqui em várias áreas, né? Principalmente aí, em relação a compliance de contas, a gente tem trabalhado muito nesse segmento em específico. E aí, essas não conformidades, a gente pode trabalhar com essas não conformidades tendo, por exemplo, um Kanban, onde nesse Kanban a gente pode ter cada instância do processo, cada caso destacado ali, onde uma equipe da gestão da qualidade, uma equipe que tem um compromisso ali, um escritório de processo, aí depende muito da estrutura de cada organização, né? Às vezes tem uma equipe lá de excelência nos processos, de qualidade, né? Controle da qualidade contínua. E essas equipes, elas podem não analisar o que está em verde. Por exemplo, eu só vou receber aqui tudo que é não conformidade em relação ao meu log, ao meu modelo de referência e ao log de eventos que está sendo analisado e receber aqui essas não conformidades para tratar elas, né? Para analisar por que que, né? Seja o SLA estourou, seja o custo de produção foi o triplo do que deveria ser e cair num Kanban como esse para ter uma gestão ágil, uma gestão que a gente chama aqui de um Lean Analytics, né? Que é de fato medir, pensar, aprender e já buscar melhoria contínua, né? Então esse Kanban aqui já pode criar um plano de ação, atribuir esse plano de ação para alguém tomar uma ação efetiva para corrigir esse problema. Não só lá no final do mês com o indicador frio que vai ser analisado pela gerência, mas tendo ações concretas no dia a dia dessas não conformidades, né? Quanto mais rápido uma não conformidade tiver uma ação em cima dela para corrigir esse problema, quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso, mais eficiente, né? Mais ganho a empresa vai ter, né? Então, nesse sentido aí, a gente combina essa ferramenta ágil de gestão para tornar esse cenário aí de análise de não conformidade mais ágil, botando a equipe aí para cooperar com os donos do processo, né? Trabalhando e descobrindo qual a casa raiz, né? Então eu clico lá numa atividadezinha como essa, vai abrir um modelo de processo, vou conseguir mapear setores, departamentos, gargalos no meu processo para tomar as ações aí pertinentes. Aqui, basicamente, eu só peguei aí um recap aí do meu doutorado, né? De um dos artigos que a gente publicou, né? Que foi aí uma publicação de alto impacto, né? Numa revista A1. Só pegando aí as principais áreas, né? As principais áreas que a gente captou aplicação aí no mundo, né? Então foram analisados aí 3.695 artigos, né? Destes aí, 1.247, a gente fez uma triagem e a gente vê aí os segmentos de mercado onde a gente mais avaliou, né? Isso já é um material aí que a gente fez acho que dois anos atrás, já dá até para atualizar esse material que a gente fez nessa revisão sistemática, né? Mas aí mostrando a importância de alguns segmentos, né? Healthcare, né? Toda a parte ICT aí, Telco, manufatura, também a parte financeira, muitos bancos também, principalmente aí com cases práticos, né? Aqui foi uma busca mais de aplicações que a gente tem visto aí dentro de um cenário mais científico, acadêmico. Mas com certeza o cenário financeiro aí tem muitas aplicações práticas aí de mundo real, né? Não só dentro do laboratório onde a gente fez esse estudo. Mas só dando aí um recap, né? Que desde a agricultura até a healthcare, aí a gente vê a aplicação de ProcessMine em tudo, né? E Maurício, aí eu passo a bola pra ti novamente e vamos conversando aí, vamos fazer um troca-troca aí. A gente vai voltando nesses slides aqui, eu fiz umas anotações aqui e vamos ver o que o pessoal também tá perguntando aqui no chat. O pessoal façam suas perguntas no chat pra gente lançar na tela aqui e a gente fazer uma bate-bola aqui muito legal. Cara, eu tava vendo ali, volta um pouquinho ali esse slide ali, por favor. É isso aí. Aí. Sabe que tem muita gente que se inscreveu aqui nos cursos da roadmap de logística, né? Logística. É, logística, cara. Isso aí é um negócio que daria muito certo, né? Ajudaria muito logística, né? É um pessoal que também, assim, teve uma mudança muito grande, né? de presencial com online, de retail, né? E distribuição de medicamentos e também... E o pessoal é muito... Gosta muito desse assunto, né? Não só da parte de arquitetura de processos, de modelagem de processos, mas também da parte de mining, né, cara? Eu tô vendo ali, logística, tá em quinto lugar ali, né? Exato, exato. Eu acho que, assim, setores como... Que são muito centralizados em grandes empresas, né? Acho que finanças é uma que acaba tendo pouca publicação científica, né? Aqui a gente tem um cenário de publicação científica, né? E aí a gente vê um mundo, assim, financeiro, logístico, tem muita coisa que tá em grandes... Dentro de grandes empresas, né? Então você acaba não motivando tanto publicação, né? E acho que o cenário de, tipo, saúde... Saúde tem um apego muito forte com a área científica, né? Tem... Tá muito dentro da universidade, tem muito médico que publica, né? Que tenha... Mesmo já não tendo um vínculo muito forte com a academia, ele gosta de participar de conferências, de estar em congressos, de estar publicando. Então eu acho que tem um... Aqui existe um viés de influência dessa... Dessa ligação de cada segmento com esse volume de publicação. Mas certamente eu conheço algumas pessoas aí que estão na área de logística usando o ProcessMine com muito sucesso. Tem empresas da região aqui, já conversei com duas pessoas, pelo menos aí, que estão nessa... Nessa atividade aí de aplicar o ProcessMine dentro da logística. Legal. Um abraço para o pessoal da Blue Logística que fez aí seis inscrições só numa tacada. Inclusive no teu curso aí. Legal. Cara, eu tô com um monte de perguntas aqui, mas eu vou dar preferência para o pessoal que tá no chat. Olha aí. Aí a pergunta. Fábio Franco, direto do TN... O Fábio que tá trabalhando, se não me engano, é logística lá, é o Retail, lá nos Estados Unidos, cara. Bacana. Bacana, Fábio. Muito boa pergunta. Posso responder aqui, né, Maurício? Claro. Não, basicamente assim, a diferença ProcessMine é a gente trabalha sobre eventos. Datamine costuma ser sobre dados estáticos, né? Sobre dados não contextualizados no tempo. Toda a série de algoritmos que a gente tem dentro dessa nova disciplina, ela tem um apego muito temporal, né? A gente tava até trocando aí algumas figurinhas, né? O que que é a base para um Dataminer? Eu posso ter um dado congelado no tempo, não necessariamente levar em consideração tendências que vão se deslocando com o passar do tempo. Em ProcessMine, não. O que a gente sempre rastreia são casos, instâncias de processo, tudo que aconteceu dentro de um tempo finito, né? Então, tudo que a gente tá analisando, descobrindo, avaliando conformidade, ele se muda, né? Ele tem mudanças de comportamento, né? Então, a gente pega alguns segmentos, por exemplo, falando em malharias, né? Mudou a estação, o processo é outro. O processo produtivo de cada produto, ele se transforma totalmente. Vai um botão a mais, vai um botão a menos, tem uma dobra aqui, né? Então, existem ciclos que não faz sentido, por exemplo, olhar seis meses porque trocou estação, trocou tudo que é feito, né? Então, conforme a gente vai analisando dentro de cada segmento, alguns têm muito impacto com essa questão de olhar o tempo, né? E ProcessMine, basicamente, ele tem um apego aí que é o nosso subsídio de dados, eles têm que estar sempre contextualizados. E baseado nisso, a gente começa aí com a descoberta do modelo de processo, depois vai aí para outras aplicações. É isso aí, o processo é um event process chain, né? Não um IPC. E é realmente muito bem colocado. Olha aqui, mais uma pergunta. Como será a dinâmica do curso? Terá mão na massa? E cases como referência? Isso aí a gente já combinou, né, Maurício? Tudo, todos os dias, no mínimo, uma aplicação, é. No mínimo, uma. Não, mas a ideia é fazer um... Toda a academia aí, né, Maurício? Você já colocou muito bem aí que a gente aprende muito mais às vezes fazendo, né? Então, a ideia é a gente dar uma pincelada nos conceitos e botar a mão na massa para aplicar esses conceitos, né? Sempre trabalhando aí de forma casada, um pouquinho de teoria e depois vamos à prática. É, isso aí com base em experiência, tá? Eu já dou aula aqui remota há muito tempo, né, cara? E teve um curso que foi muito bom aqui, a dinâmica. Inclusive, quem se inscreve no curso de design, recebe já a gravação desse curso. Então, foi oito módulos, né, oito dias, cada módulo com um conceito e uma mão na massa. E aí, dentro daquele bloco, conseguir construir e encerrar aquele bloco para poder liberar para o outro bloco, tá? Então, vai ter isso, vai ter... Inclusive, pô, agradeço aí a UpFlux, ela vai liberar também uma sandbox para nós lá, tipo, uma área lá, né, nuvem, né, que a gente vai poder aplicar todos os conceitos e aí utilizar alguns logs de eventos aí que já são prontos, né, ou talvez até, não sei, pela dinâmica, alguém trazer o seu próprio log de eventos e aplicar. Não sei se daria para fazer isso. É, na verdade, a última aula, né, a gente vai abrir aí para trazer esses logs de eventos e a gente fazer aplicações práticas aí com... no cenário de cada um, né? Então, essa é a ideia ali do... Obviamente, a gente vai ter modelos de logs de referência aí para a gente fazer estudos, mas a ideia é a gente se aproximar aí do ambiente de atuação de cada um e aí, no último encontro, a gente vai se aprofundar nisso. Legal. Bom, tem uns caras aqui, meu... Pô, amigão, não posso deixar ele. Olha aí, cara. Esse é o grande profissional. Cara, eu quero te ver aqui numa live aqui, o Carlton. Vamos lá. Vai aparecer aqui. Natália... Trabalha contigo aí, né? Trabalha, trabalha. Enfermeira, sucesso do cliente lá. Acompanha nossos... Nossos clientes aí nessa missão de ajudar os hospitais. Natália aí. Obrigado, Natália, por nos assistir. Bacana. Como será a aplicabilidade dos conceitos ágeis nos processos dessas atividades? Então, basicamente, conceito ágil, né? Acho que hoje está, digamos assim, dominando o mundo, né? Cada vez mais a gente vê processos formais com modelos tradicionais aí dando espaço, né? E se mostrando que a gente consegue ter muito mais ganho de eficiência com conceitos ágeis, né? E dentro do que a UPFLUX a gente descobre, né? Por exemplo, aqui nessa telinha a gente está vendo ali a descoberta, né? A gente costuma trabalhar com diagramas de transição. Um diagrama de transição, ele até pode ser transformado num diagrama de BPMN, mas ele tem um nível de formalismo muito menor. A gente consegue fazer um loop para representar um retrabalho, né? Ali, por exemplo, apareceu o procedimento, tinha um loop. A gente usa a ênfase visual ali, por exemplo, a gente está vendo com agilidade que uma seta é mais grossa que a outra, isso representa a frequência com que aquele fluxo é utilizado. A gente pode ter uma setinha pintada de vermelho daquela mesma analogia do Waze, né? Dizendo que ali a gente tem um gargalo, né? A gente tem uma diferença muito grande no tempo de transição. Então, a gente traz alguns conceitos de agilidade. Agora, se o conceito de agilidade ali foi, né? Eu dei alguns exemplos aí do que eu vejo, né? Mas ali, por exemplo, o uso de Kanban, né? Com essa questão tanto da gestão à vista quanto em fazer um planejamento ágil sobre não conformidades e tomar as ações, distribuir atividades para corrigir aquele problema. A gente pode usar isso para infinitas aplicações, seja não conformidade de SLA, de tempo, de custo, de desvio de processo. Então, são algumas das coisas aí que a gente combina dentro do, né? Que vai combinar aí dentro desse curso. Legal. Márcia, muito obrigado pela tua pergunta. Eu acho que, pô, dois anos atrás a gente fez aqui o Hands-On Workshop e eu fiz uma adaptação completa do curso para Lean Inception no início, na história de usuário, para criar um conceito de Squared, né? De gente de área de negócio e área de TI trabalhando junto, né? Então, a gente trouxe esse mesmo conceito aqui também, tá? Esse conceito de pessoal de área de negócio e área de TI trabalhando junto, o pessoal de área de negócio fazendo um upskilling, né? desenhando a tabela de decisão, falando a mesma língua dos caras, né? Eu tenho aqui clientes que o pessoal cria grupo de WhatsApp só para ficar falando sobre os termos de TI, assim, do tipo, bugou, quebrou, despeçado, sabe? E aí, o pessoal tem que estar junto, não adianta. Então, no Process Mining também é mais a coisa, né? Tem que estar o pessoal de TI e de negócio junto para fazer entregas contínuas de valor, né? E isso é o AJAI, não ficar esperando aí, sei lá, três meses para um projeto entrar no ar, né? Então, eu tenho acostumado aqui falar nas lives, assim, não só daqui como da BPMT, que as pessoas, algumas levam, assim, um tempo para poder assimilar resultado exponencial e resultado rápido, né, cara? O próprio Process Mining acelera muito a parte de Discovery do processo, né, cara? É, eu acho que a gente tem aí indicadores de pesquisas, Maurício, dentro da descoberta do processo, do mapeamento do processo, de reconhecer tudo isso aí pelo menos 80% de tempo. E a gente sabe que é uma fase desgastante, né? Quem já participou aí, independente da técnica, né, bota todos os responsáveis por um processo dentro de uma sala, chegar numa construção de conhecimento conjunta, seja com brawl paper, né, post-it na parede, dizer que o problema está na sessão tal, a outra sessão que tem um representante dizer que está na outra, né? E aí vai, e aquela briga, e muitas vezes falta de evidências, né, de muita coisa empírica, e o que a gente vê... mentira também. Vamos ser direto. O Gart gosta... O Gart, ao invés de falar de mentira, ele diz que ele faz a modelagem da verdade, né? Aí ele fala que aquilo é verdade, mas ele não fala mentira, que é o lado ruim das coisas, né? A gente sabe disso. Mas, na verdade, é um processo importante socializar, ter isso de fato, tá? Mas o que a gente traz aqui é uma ferramenta que mostra uma alternativa para a gente fazer isso de uma maneira mais ágil. Depois eu preciso convencer todo mundo, obviamente, depois eu tenho que trabalhar muito no plano de ação, mas a descoberta, ela pode ser mais ágil, né? A gente pode colocar um algoritmo, eu tendo dados, eu já tendo o meu processo com algum nível de digitalização, que eu tenha, por exemplo, um input num sistema de uma requisição de compra, que eu tenha uma criação de uma ordem, que eu tenha lá um transporte, que eu tenha um faturamento, eu tenho, né? A maioria das empresas hoje já tem um certo nível de digitalização dos seus processos. Eu posso captar esses dados e fazer um mapeamento do processo real. E aí a gente sempre vê aquilo, né? Aquele caixinha depois de caixinha como se o processo fosse perfeito, né, Maurício? Uma atividade depois da outra, sequencial, sem retrabalho, sem reexemissão. Com um monte de raia. Com um monte de raia, né? O que eu acho assim, nós estamos vivendo uma era que acabando a tecnologia, as redes sociais, estão acabando com hipocrisia. O Process Mind vai acabar com essa hipocrisia toda também, né? Que é o... coisas com base em dados, né? Não no vento. Vamos lá, vamos em frente aqui, vamos dar oportunidade para o pessoal. Olha só. Boa tarde a todos. Trânsito paulista prejudicou. Então, acabou a pandemia em São Paulo, porque se o trânsito trancou, São Paulo voltou ao normal, né, cara? Mas aí, falando sobre isso aqui, olha só, tem uma outra pergunta aqui, que eu achei legal. Grande Gilberto. Gilberto está no teu curso aí, cara. Vai dizer, foi o primeiro inscrito aí, cara. Pô, Gilberto, ligadão, cara. E esse que está trabalhando e trabalha em logística aí. Eu tinha uma pergunta aqui. Tem várias perguntas, pessoal. Olha aí. Esse aqui, rapaz. Olha aí que figura. Muito bom. O Process Mind é uma poderosa ferramenta para ajudar na prática dos profissionais do processo. A lógica do processo e a realidade operacional. Sempre foi a luta dele, né? Ah, muito bom, cara. Obrigado. Pô, grande audiência, hein, Gat? Ah, ninguém... Ó, mais uma aqui, ó. Ninguém tem tempo mais para nada hoje. Process Discovery é um dos melhores. Cara, uma das coisas que me ajudou a entender bastante isso é que Process Mind para Discovery é direto, né, cara? Mas fala um pouco sobre Confirmance Check. Então, geralmente o pessoal primeiro brilha o olho, dentro dessa questão da descoberta do processo, né? De todo o potencial, de, olha, o modelo vai ser descoberto e a gente consegue ver todos os comportamentos dentro dessa descoberta. Desde aquela que representa 20%, 30%, todas as variantes que tem lá 1% de execução que seguiu aquele fluxo, mas a gente consegue ter uma percepção total disso. Agora, imagina pegar todas essas variabilidades que tem nessa descoberta e comparar contra aquele modelo de referência que a gente tem lá numa norma, né? Que a gente tem lá aquela norma que está lá na empresa que diz, ó, o fluxograma segue isso aqui, né? Tem gente que já está no BPMN, mas a gente sabe qual é a realidade da maioria das empresas, né? Tem muita gente lá com fluxograma num Word dizendo que o processo de vendas acontece desse jeito, uma atividade depois da outra. Imagina se tivesse um jeito de pegar esse modelo de referência, botar em um BPMN, mesmo sem ter um BPMN instalado para gerenciar todo aquele processo, você descobrir o processo real, como ele acontece na prática, né? Como ele, a atividade e a sequência como as pessoas executam aquele processo na prática e comparar com aquela norma para toda a tua base de dados. Aí você vai ter quanto de fato está inconforme com aquilo que está acontecendo e aí vai começar a analisar as principais violações. Então, essa automação de conformidade aí, ela é muito poderosa e acredito que hoje certamente aí boa parte dos nossos clientes vieram pela descoberta e acabaram se apaixonando pela conformidade, porque ela dá muito ganho. Imagina você, por exemplo, você tem 100 mil ordens de produção. Imagina pegar uma a uma e comparar com o processo de referência. Você tem isso realizado lá, sabe a sequência, como isso opera dentro das máquinas ou sabe lá, vão pegar um cenário de helpdesk, como é uma abertura de uma conta, como é a abertura de um seguro. A gente sabe o desenho desse processo. Agora, pensa a prática, desde erro na URA de um atendimento até um processo que a pessoa fica pipocando de um lugar para o outro, pegando gatilhos de outro processo, redirecionando para outro. Seja digital, seja URA, seja banco de dados de atividades lá que tem registro desse sistema, mas a gente pode comparar isso com um modelo de referência, mesmo não tendo uma máquina gerenciando isso por baixo como um BPMS. Cara, eu vou lá me inscrever na tua empresa, eu quero ser funcionário da tua empresa. Vocês estão contratando gente, né? estamos, estamos com várias vagas em aberto. Entrem lá, upflux.net, a gente tem lá links, estamos com vaga em aberto para a equipe do sucesso do cliente, desenvolvedor, temos vagas também na equipe de vendas, temos vaga em marketing, certamente aí estamos procurando talentos aí para somar no nosso time. Olha aí, o Fábio aqui, o Fábio está aparecendo bastante aqui, o projeto dele é na FedEx, eu lembro que ele trabalhava com logística e ele agora está na agência do governo. Vamos botar upflux para rodar aí nos Estados Unidos, cara. O Rodrigo Carlston pergunta aqui, Process Mining pode ajudar em pandemias, epidemias? Muito bacana a pergunta. Primeiro eu vou responder da forma mais genérica, quem teve seu trabalho impactado que faz melhoria de processo? Acho que todo mundo, a gente viu até trabalhos dentro da área da saúde mesmo, como os programas do ProAdSus, que fazia linas de emergência, centro cirúrgico, sendo congelado por quê? Porque o trabalho de consultor lá acabava expondo ele a um risco tremendo com a pandemia, né? Então, desde mapear processo remotamente com base nos logs de evento, sem ter que ir para o Gameba, tendo informação com extrema confiabilidade, a gente consegue fazer isso, tem tecnologia para isso, basta querer fazer, basta se capacitar, basta buscar o conhecimento aí e a ferramenta de Process Mining pode ajudar isso. E o que a gente vê também aí, pegando um outro gancho aí, a questão de serviços compartilhados, né? A gente vê serviços compartilhados desde faturamento, auditoria, então monitorar esses processos agora num ambiente distribuído, que acredito que do pessoal que trabalha nesses serviços compartilhados aí, mais administrativos, boa parte, um grande percentual está trabalhando de forma remota, né? Então, gerenciar esses processos atualmente é mais importante do que nunca, para ter equipes produtivas distribuídas. Eu tenho vários clientes aí que reportaram inclusive que depois da pandemia com a gestão por Process Mining, esses processos passaram a ser mais produtivos e o pessoal estava com muito medo de ter perda de produtividade com o pessoal trabalhando em casa. Então, desde o processo aí de auditoria, né? A parte de ciclo de receita e faturamento também com ganhos de desempenho, né? Obviamente, não é só ganho de ter Process Mining monitorando o processo, mas que bom que a gente ajudou também a mostrar que o pessoal trabalhando de forma remota também pode trazer produtividade para as empresas. No cenário de pandemia, a gente também tem feito isso, aí é uma outra vertente, né? Que é aplicar Process Mining, de fato, para a gestão de protocolos dentro de um hospital, né? Que é uma coisa que a gente faz aí com muita excelência, né? E aí é desde garantir vários protocolos, vários modelos de referências para as patologias que a gente está vendo aí, embora esse modelo de referência entre em algumas brigas aqui que se tornaram politizadas, que a gente nem sabe muito bem porquê, né? Mas o protocolo usa cloroquina ou não? E aí, não vamos nem entrar nessa briga, senão vai vir pergunta aí que vai ter partido, então, mas enfim. Legal, cara. Bacana. Olha aqui, rapaz, olha só, meu sogro entrou aqui, cara. Nossa, a família toda está entrando aí. Obrigado aí, seu Rúdio. Olha só, a Márcia aqui, automação de conformidade, sonho de consumo. Ela deve trabalhar em alguma coisa relacionada a isso. É uma das coisas sobre LGPD. Traz algum assunto para nós aí. Cara, LGPD, a gente tem um case muito bacana. A gente, basicamente, ProcessMining pode ajudar desde a monitoração do processo de liberação de acesso até a minerar onde a informação está sendo utilizada. Então, por exemplo, a gente pode minerar os logs de toda e qualquer liberação para que tenha conformidade, para que o dono da informação seja consultado antes de liberar acesso para aquela pessoa daquele dado. Então, dados da saúde são muito confidenciais e essa preocupação é cada vez mais, tem cada vez mais relevância apesar de ter postergado de novo essa lei, mas enfim. E a gente também ajuda na descoberta para entender onde essa informação está sendo usada. Então, o ciclo de vida daquela informação, quem no passar do tempo, o processo de consulta aos dados do paciente que teve aquele tratamento. Então, a gente pode ver também a timeline do acesso a esse dado durante a vida desse dado. Então, acho que são dois exemplos bem distintos que um é mais focado na conformidade do processo de liberação de gestão do acesso àquela informação e outro viés da descoberta é descobrir quem está usando, onde está usando, por que está usando e mapear um processo do acesso à instância daquele dado. Então, são duas aplicações bem distintas. A primeira é mais de conformidade, a segunda é mais de descoberta. Aqui, na tua área aqui, Juliano, grande Juliano. Está em todas as lives nossas aqui. Juliano também é outro que me liga, aí a gente conversa. Faz tempo que a gente me liga de novo aí, cara, vamos conversar. Hospital com Trabalho infelizmente ainda não contamos com processos anuais, muito Excel, isso aí é uma loucura. Como lidar com processos mais internados muitas vezes com registro físico e papel? É, porque aí não tem o log, né? É verdade, mas, Juliano, a gente importa Excel. Então, assim, na verdade, a gente tem importador de Excel. Durante a pandemia, a gente não tinha importação de Google Sheets, a gente também fez importação de panilhas que estão na nuvem aí e cada vez mais a gente tem que, toda a base de dados que a gente trabalha é no ciclo, são dados não estruturados e cada vez mais a gente vai precisar se adaptar, embora a realidade do cenário de saúde a gente sabe que muitos hospitais ainda carecem de sistemas, o percentual de hospitais com um prontuário eletrônico bem implantado dentro do Brasil ainda é complicado para a nossa atuação, a gente sente isso, mas com certeza até essa pandemia tende a começar a ver e resolver esse problema, não só ver, mas de fato investir para automatizar cada vez mais os hospitais. Mas de forma geral, você tendo ela numa planilha, você pode subir para uma ferramenta como essa para ela automatizar a tua análise. Então, tendo dado, a gente analisa ele. Olha aqui, até meu filho está aqui, ele cresceu, ele está bem maior do que isso aqui. A família toda aí apoiando a live, cara. Marcelo Santarém, esse aqui é das antigas da BPMP. Pô, eu estou vibrando com essa live. Uma questão como o Process Mining pode ser utilizado na prestação de contas? Como eu sempre digo aí, Marcelo... Oi? A prestação de contas do desempenho do processo, será? Não sei. Pois é, eu não entendi muito bem, mas tendo o processo a gente consegue aplicar. Basicamente, assim, tendo o processo, tendo logs do evento desse processo, tendo quando cada atividade foi realizada, a gente consegue usar aí os algoritmos que a gente trabalha para fazer descoberta, avaliar conformidade. Aqui, eu dou aula lá no Mato Grosso, esse aqui é aluno lá de Rondonópolis, Maurício, vou ter que assistir depois e tal. Agricultura, cara, tem aí agribusiness, o Brasil é agribusiness, o que está segurando esse país é agribusiness, já tem case aí, não? Eu ainda, infelizmente, não tenho. Eu li dois cases já de aplicação, confesso, assim, que tem muita questão de processos que até conheço algumas pessoas aí trabalhando em startups que são muito promissores, tá? Agora, assim, eu não tenho muita experiência prática nesse cenário, mas a gente tendo um processo, querendo avaliar conformidade, querendo medir performance de processo, a ferramenta, ela pode ajudar muito bem nisso aí também. Mas eu posso dar uma pesquisada depois, Emerson, se tu me passar o contato, Maurício do Emerson, eu fico aí. Não, eu tenho vontade. Fico no compromisso de mandar artigo para ele aí. Legal. Cara, ontem teve uma live da BPMP muito boa sobre cadeia de valor na área de agribusiness. Eu gosto muito de cadeia de valor e ciclo de vida e foi muito legal, foi muito bem conduzida ontem de noite. Pessoal que tiver interesse aí, vai lá no canal da BPMP Brasil e a live de ontem era muito boa, muito boa mesmo. aqui, o Marcelo está explicando a história de prestação de contas do TCU. Ele trabalha em Brasília para empresas públicas, Sistema S e tal. A área gestão pública. Tendo contas, a gente sabe que a gente tem uma preocupação muito grande com compliance. Então, certamente, a conformidade é um ponto forte para a gente trabalhar aí. Já tem empresas, eu não lembro qual órgão do governo, mas acho que foi mais no judiciário que contratou uma empresa, um concorrente meu da Alemanha, que está fazendo um trabalho lá no judiciário usando o ProcessMine. Eu não fiquei sabendo, quando vi, a licitação já tinha ido, não tive nem a possibilidade, acabei não conseguindo nem disputar, mas enfim, tanto na parte aí do judiciário quanto na parte de gestão de contas, a gente tem que ter muita preocupação com conformidade dos processos, como cada processo segue o fluxo correto e, nesse sentido, verificar a conformidade do processo de forma automatizada ali, garantir que o processo tenha um nível de serviço, tenha a performance desejada, tenha a qualidade esperada, a ProcessMine pode ajudar muito bem nesses pontos. legal. Eu sou um cara que sou entusiasta aqui de automação de decisões, né? E fala um pouco aí, cara, sobre DecisionMining, que acaba surgindo no contexto do processo. Pois é, DecisionMining, basicamente, a gente tem ali um diagrama de transição, né? Que pode ir para uma atividade ou ir para outra atividade e a gente pode ir baseado em algoritmos, né? Desde algoritmos mais triviais, como regras de associação, né? Como tu teve aí uma passagem aí com DW, né? Já são algoritmos aí desde 80 já e muitas, né? Então, hoje assim, esse cabelo branco ali, é até 90, cara. É, a nossa diferença a gente já calculou, né? São só 10 anos, né? Não está muito diferente. Eu tenho cabelo branco aqui, mas é pouca coisa, né? Eu tinha uma mecha dessa aí, o cabelo branco veio e foi melhor. Mas, extração de regras de associação, né? Reconhecer regras associativas aí para saber se, né? No gate vai para o caminho tal ou se vai para o caminho tal, né? Ver para qual o pré-requisito nos dados que leva você a ativar ou não aquela atividade, né? Então, isso a gente consegue fazer aí combinando um pouco dessa ciência de dados para minerar essas transições dentro do modelo de processo descoberto. Eu vejo assim um grande problema principalmente na área pública, né? Mas não só na área pública, mas o pessoal lidando com decisões vinculadas de forma discricionária, né? E aí dá para fazer muita coisa nisso aí, né? Encontrando os caminhos que as pessoas já percorreram e transformar isso tudo em algoritmo, né? Daria para fazer até gerar o DMN direto aí, né? Eu acho que tem um roadmap para o produto grande aí, cara. Podia fazer muita coisa aí, né? Sim, sim. Eu consegui escrever achei aqui um artigo de agricultura até que eu estava devendo, né? Que alguém perguntou ali, mas é um de 2017 aqui eu botei no private chat aqui, mas não sei se dá para botar nos comentários ali já, mas já está respondido aí. O nome de um artigo aí. Uma hora aqui, talvez a gente pode até passar um pouquinho aqui que a gente está no YouTube, né? Olha só, tu falou aqui sobre Lean Analytics e o Fábio está perguntando aqui o que que tem a ver pô, o Krupp é um cara que está aí adora Lean eu também, eu sou um cara apaixonado por Lean o que que tu pode dizer aí sobre Lean Analytics? Vocês vão ter um evento agora, né? Sim, a gente a gente está obrigado pela inscrição aí, Maurício já vi ali que já está entre os inscritos quem quiser participar do evento aí online, como é que é? Está no nosso site lá inscrições abertas vai ser um evento aberto aí para a gente conversar um pouquinho do que a gente está trazendo aí de novidade a gente vai mostrar aí um pouquinho do nosso roadmap e de tudo aí que a gente já tem entregue aí para os nossos clientes Então Faça história aí do que que é o Lean Analytics Então basicamente o Lean Analytics a gente trouxe aí alguns conceitos que a gente vê muito bem dentro das startups, né? Então basicamente esse ciclo de medir medir de forma automatizada com muita velocidade aprender com esses números e tomar decisão fazer no conceito aí de startup é o build que é tu já entregar algo melhor do que você tinha antes Então trazer esse conceito de Lean Analytics para o processo é o que a gente está fazendo Então é por que o Lean Analytics também? Porque a gente tem uma combinação de um mapeamento de uma descoberta de reduzir desperdícios que tem muito do Lean e o Analytics que é toda essa parte aí que eu expliquei do Process Mining é a junção do Process Mining com Data Science Então toda essa parte de Analytics uso de algoritmos Machine Learning descoberta de regras de associação toda essa parte de combinar áreas da ciência de dados a gente puxa do Analytics mais o Lean que é automatizar essa descoberta que é ter processos efetivos Então é essa combinação é essa junção que a gente está lançando Show, cara show Pô, muito legal cara Pô, eu estou orgulhoso de te trazer aqui cara trazendo assim assunto nitroglicerina pura rapaz é coisa de ponta assim e eu gosto de trabalhar com coisas que estão sempre na crista da onda eu estou vendo assim, cara pô, tem um cara que tem bastante conteúdo consegue fluir esse conteúdo facilmente vocês têm um futuro muito legal aí, cara eu acho muito bacana vamos lá vamos pegar mais alguma pergunta aqui pessoal se eu perdi aqui eu me perdi nas outras mensagens aqui e o pessoal está me perguntando aqui também olha aqui essa pergunta que eu vou ter que botar na tela customer experience também precisa de process mining é uma afirmação e uma afirmação é afirmação mesmo e tem muita aplicação dentro da academia eu vi dezenas dezenas de aplicação aí concretas trazendo resultado bem bacana então com certeza o Gart aí está coberto de razão e tem uma lista aí de artigos se alguém quiser se aprofundar no assunto também aí posso passar algumas dezenas de artigos fazendo essa aplicação na prática mesmo mostrando aí resultado porque a gente vê que aquilo que eu comentei do erro na URA de você quem não ficou lá no 0800 em loop indo para o caminho errado esses mesmos erros a gente tem na experiência do usuário ali seja em um canal digital ou seja muitas vezes até em outros canais então aí dá para a gente ver muito dos erros usando ProcessMine também dentro da experiência do usuário legal uma coisa também que eu quero avisar para o pessoal é que todos os instrutores eu vou participar de maioria mas vão ter acesso às gravações dos outros instrutores porque a gente quer fazer a fluidez do processo vai ter essa edição que começa amanhã mas a gente vai fazer uma outra edição da trilha que eu estou agora que é de projetar automatizar e otimizar a gente vai repetir ela no final do ano então quem não conseguiu se inscrever agora relaxa porque muitas pessoas da área pública precisam de mais tempo para tramitar lá o processo de inscrição e tal então a trilha do Gart é a trilha que está lá no topo de cima do canto lá de cima e ela é a que driva tudo porque ela traz a experiência do cliente e aí vai drivar também a cadeia de valor e a gente vai ajustando isso à medida que a gente vai executando todas as nove áreas que a gente combinou então quando chegar na tua trilha também vai ter todo um ajuste ao conceito que o Gart já tem o Gart também no tempo dessa época que eu trabalhava no Data Housing ele eu fazia CRM analítico eu trabalhava com modelo de CRM analítico e o Gart trabalhava ao mesmo tempo com uma empresa de marketing one to one que era parceira dessa mesma empresa e aí a gente trabalhava em lugares diferentes mas estava no mesmo que acabar as paralelas iam acabar se encontrando mais pra frente e aí aconteceu isso e isso é muito legal bacana descobrir descobrir auditar e refinar a proposta de valor pela experiência do cliente com a atificação do Process Mining isso será muito poderoso então tá Gart vai participar tu já está escrito ali no curso do Clayton cara então tu vai fazer um improvement aí desse teu do teu conceito vai sair o livro jornada do cliente com o Process Mining legal show podemos ajudar já vamos participar do próximo livro quem sabe é isso aí vai rolar um livro novo tem um negócio que a gente vai fazer então o pessoal estava também falando aqui que o pessoal que não participou da primeira live que eu fiz aqui do lançamento tá gravada lá no tá gravada lá no no YouTube tá e o pessoal quer saber o site o site tá aqui embaixo roadmack.com.br e aí você entra lá nesse site aqui ó que é barra im que é de inscrições tá e aqui é que você garante a sua a sua é aqui ó aí o que ele botou aqui combinado ah ele ficou emocionado e aí você entra aqui e compra a trilha inteira ou um módulo específico que você quiser então tem desconto pra você fazer a trilha inteira tá e se vocês tiverem alguma dúvida é só entrar em contato direto comigo aqui tá e aqui tá o site né do das inscrições aqui tá meu celular o celular o telefone fixo aqui da Progedra que é na Regus né então tem sempre alguém lá pra poder atender e a gente vai poder falar diretamente Cleiton mais alguma informação aí cara você vê que o tempo vai rápido né cara na live pois é cara muito obrigado aí Maurício parabéns aí pelo roadmap cara excelente o conteúdo aí cara se casou aí muito meus parabéns aí por projetar isso com certeza aí vai ser um sucesso né já tá sendo né pelo que a gente já tá vendo nos números e eu acho que já vai ter que repetir alguns módulos aí já vai ter que pensar como fazer isso que vai ser esse eu vou fazer em paralelo inclusive inclusive no mesmo momento do teu que vai ser das seis e meia até as as oito e meia da noite eu vou fazer uma trilha das dezesseis às dezoito tá e aí vai rolar em paralelo tá bacana bacana eu termino a minha trilha de dar aula e viro aluno depois aí vai ser jornada longa aquele dia então mais uma vez aí eu só queria convidar o pessoal para o nosso lançamento né então entrem lá upflux.net também nas redes sociais aí procurando upflux vamos achar aqui então ah então aqui ó só para o pessoal que quer tá aqui o site então a parte de inscrições tá aqui em cima né e vamos lá upflux .net E onde é que tá o evento aqui o nosso evento era para estar era para estar abrindo mas não abriu automático acho que tu já se inscreveu né Maurício aí ele não abre de novo mas quem entrar a primeira vez ele ele só ele só vai fazer o lançamento uma vez depois da primeira vez ele não ele não faz de novo como você já escreveu ele não mostrou mas vai abrir um pop-up grande ali para quem entrar pela primeira vez deixa eu abrir um outro upflux outro navegador aqui ah não talvez aqui a Larissa é um a Larissa Smith é um robô é é um robôzinho legal é não abriu aqui cara mas contato entrei em contato aqui e aí o pessoal talvez o pessoal arrume hoje aí depois né de repente o pop-up parou se entrar no nosso linkedin lá vai achar também tá no nosso linkedin lá deve ter o último post ali deve estar com o link para a inscrição mas quando entrar aí já vai estar no blog não tem ah 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 eu vou botar eu consigo colocar aqui no comentário eu eu te mandei eu te mandei ali no no chat que aí abre abre direto o chat do 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 canal aqui aí ah esse vídeo aqui que eu vi hoje tá só aí então tá mas aí linianalytics.upslux.net tá ali ó tá aí se entrar nas nossas redes sociais no nosso site ali ele também tem que estar abrindo automaticamente ali a primeira vez que você entra mas isso e aí também desculpa não não só agradecer aí Maurício obrigado aí pelo convite né essa parceria aí vai longe e vamos vamos conversando aí pra fazer eu que agradeço cara os ajustes aí olha aí ó ótimo conteúdo certeza de sucesso parabéns olha aí rapaz obrigado obrigado cara cara foi muito legal e então pessoal que queira assistir aí o conteúdo que é Process Mining de uma forma didática passo a passo mão na massa hands on usando uma ferramenta que vai ser disponibilizada gratuitamente sem ter que instalar rodando tudo na nuvem façam participem nesse curso aí pessoal não tem não tem não tem risco né investir em capacitação e capacitar as pessoas da organização ou se capacitar pra também chegar colher muitos frutos e esse valor aí que vai ser a inscrição e poder participar de um cara do que late do Clayton é é muito baixo perto do que você consegue chegar depois cara foi muito legal a nossa live e na quarta-feira a gente vai ter uma live nova aí nosso o cara que apareceu na live da quarta-feira tive que desmarcar aí porque alguns outros problemas aí mas a gente foi lá pro dia 2 e eu na sequência aí eu já faço um aviso aí pelas redes sociais da próxima live tá bom obrigado Clayton um abraço a todos e até mais valeu tá bom tchau